Oi pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, o canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos e sobre direito penal. Hoje nós vamos analisar o documentário Justiça, da Maria Augusta Ramos. Quem conhece ele por aí? Me conta e a gente se veja já. Oi pessoal, eu sou a professora Daniela Maia e quem não conhece o documentário Justiça, da Maria Augusta Ramos, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Sugiro inclusive que você vá lá assistir o documentário e depois venha aqui para discutir um pouquinho comigo sobre as minhas opiniões sobre ele e você pode escrever aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Então vamos lá, para analisar ele eu acho que a gente pode dividir em quatro partes diferentes, que são os quatro acusados principais que aparecem no documentário. O primeiro acusado é um cadeirante, ele aparece diante da juíza fazendo um requerimento para pedir a transferência dele para um hospital. porque ele tem que se arrastar em cima das fezes dos outros detentos para chegar até a latrina e poder evacuar. E a desembargadora diz que infelizmente não pode fazer nada por ele, a desembargadora não, perdão, a juíza, e diz que ele tem que fazer esse requerimento frente ao juiz da VEP. O que, pelas circunstâncias formais do nosso sistema de organização judiciária, é até realidade. Mas isso não quer dizer que ela não tivesse poder ali naquele momento para mudar aquela situação. Outro acontecimento curioso desse primeiro acusado é que ele está sendo acusado de furto com rompimento de obstáculos por ter pulado o muro. Mas ele é cadeirante. Então a gente percebe que é impossível que ele tenha cometido um crime com rompimento de obstáculos por ter pulado o muro. E ainda assim ele não tem a sua liberdade garantida imediatamente. Claro que ele pode ter cometido inúmeros outros crimes, mas esse certamente ele não cometeu. Esse documentário é de 2004, mas a gente vê a importância da audiência de custódia, que ela não era tão falada naquela época. Ela é prevista no artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 9.3 do Pacto Internacional de Direitos Servis e Políticos. Ela começou a ser regulamentada no Brasil pela Resolução dos Anos e Treze do CNJ e depois foi regulamentada por resoluções de tribunais específicos. Posteriormente foi impetrada uma ADI no STF e o STF considerou que essas normas dos tribunais eram sim constitucionais. Mas hoje a gente tem já uma regulamentação legal desde 2019 com o pacote anticrime. Ele positivou no nosso código de processo penal a audiência de custódia. E ela serve para quê? Para prevenir prisões ilegais, arbitrárias ou desnecessárias. No caso desse primeiro acusado cadeirante, a gente vê que é uma prisão ilegal e uma prisão arbitrária, porque ele está sendo acusado de pular um muro para praticar um furto e ele é cadeirante, ele não conseguiria fazer isso. Então a gente vê que a audiência de custódia teria sido muito importante nesse caso. Fora a falta de humanidade que o magistrado demonstra frente àquele acusado não autorizando aquele pleito de transferência, se eximindo, lavando as mãos frente à total falta de indignidade que aquele preso estava sofrendo, encarcerado numa cela onde ele não podia fazer sequestro nas suas necessidades fisiológicas básicas. O segundo acusado, que eu acho interessante trazer, é o acusado Carlos Eduardo. Ele foi preso quando estava na posse de um carro que era decorrente de roubo. Mas não está claro nos autos do processo. E vejam que todos os acusados que eu vou trazer aqui, que estão nesse documentário, eles são presos provisórios. 40%, mais de 40% da nossa população carcerária é composta de presos provisórios. Então vejam a gravidade de você manter dentro do cárcere uma pessoa que poderia, pela presenção de inocência e por não estar manifestando qualquer desconformidade com o andamento regular do processo, coerção de testemunhas, vejam que ela poderia responder esse processo sem liberdade, desafogando assim o nosso sistema carcerário que já padece de um estado de coisas inconstitucional, como bem afirmou o STF na DPF 347 em 2015. Então esse acusado, Carlos Alberto, ele fica preso. Por conta disso, ele perde seu trabalho como balconista de uma padaria. A esposa dele está grávida e ele já tem uma filhinha de um ano e dez meses. Vejam que o princípio da intranscendência previsto no artigo 5º, como bem fala o Rodrigo Roig, ele deve ser lido como uma transcendência mínima, que é impossível que a pena não passe da pessoa do condenado. Minimamente ela transcende aos seus familiares. Nesse caso, a mãe desse acusado, que é muito presente no documentário, e é essa família, essa esposa grávida, que acaba tendo essa criança sem a presença do pai, que perde o parto da criança, perde o desenvolvimento da filha mais nova, perde o emprego por conta desse encarceramento por um crime que não sabemos se ele realmente cometeu, porque o processo ainda está em andamento e ele está respondendo ao processo encarcerado. Vejam que ele aparece doente e existe um risco de quase 35% de chances da pessoa contrair tuberculose quando ela é encarcerada, dado alto índice dessa doença no cárcere e quase que ela não existe do lado de fora das prisões. Na sociedade civil é uma doença muito controlada pelas autoridades sanitárias. Vejam que nesse caso a gente tem a incidência do Estatuto da Primeira Infância, que fez modificações no Código de Processo Penal, determinando que o inquérito, no inquérito policial, o delegado ele faça o interrogatório, perguntando se aquela pessoa detida tem filhos, e se for um homem responsável por uma criança até 12 anos de idade, ele deve ter a sua preventiva substituída por prisão domiciliar, sendo uma mulher responsável por criança até 12 anos de idade, ou grávida, ou responsável por criança até 6 anos, ela deve... E se for uma mulher, existem outras regras, como a questão da gravidez, se ela estiver grávida, ela tem direito à prisão domiciliar, tudo isso está disposto no Código Penal, processo penal, perdão, bem como as cautelares diversas da prisão, que estão no artigo 319, que podem ser aplicadas aos presos provisórios, e aqueles que vêm em decorrência de flagrante, como monitoração eletrônica, como comparecimento periódico a juízo, não frequentar determinados lugares, então existe uma série de cautelares diversas que podem ser aplicadas para evitar o encarceramento em massa da população. Além disso, o Carlos Eduardo, ele aparece algemado, todas as vezes que ele está na audiência, que fique claro que esse documentário é de 2004, e a súmula vinculante 11, que proíbe o uso de algemas, é de 2008. Então, se fosse agora, essa magistrada poderia ser processada, civil, administrativa e penalmente, e a prisão dele, inclusive, seria ilegal, pelo terror da súmula. Mas, naquela época, não era. Enfim, hoje em dia, a pessoa só pode ser algemada se ela estiver oferecendo uma resistência grave, o que não é o caso, mas que fique registrado que isso apareceu no documentário. O terceiro acusado, na verdade, é uma dupla, mas o que me chama a atenção é o fato de um deles ser muito pequeno, ele já tem 18 anos, mas ele é todo pequenininho, parece um adolescente de 12 anos, e ali fica muito claro que o Zafaroni fala das agências de controle. Aquele menino, aquele rapaz, ele perdeu os pais, perdeu o pai, perdeu a mãe, morava com a tia, a gente não sabe como foi essa transição, se ele ficou no abrigo, se ele não ficou. Ele também não teve garantido o direito à saúde, fica claro que ele tem um problema crônico de saúde, que não foi tratado, isso causou nele um nanismo, um desenvolvimento mais retardado, ele não cresceu direito, ele só estudou até a quinta série. Então, como explica a Zafaroni, essa pessoa, o primeiro contato que ela teve com o Estado foi por meio da repressão, por meio do direito penal repressivo. E quando, na verdade, o primeiro contato do cidadão com o Estado deveria vir através do direito positivo, deveria vir através de políticas públicas, sociais, de assistência, como saúde, educação, assistências sociais diversas, o que não foi o caso dele. Vejam também que no documentário, o Geraldo Prado, que é o magistrado nesse caso, ele está falando da lei de drogas antiga, e não da lei nova. Mas, na lei nova, a gente tem aí uma incidência desproporcional, uma criminalização secundária, porque não fica claro qual é o critério de quantidade de droga preciso para se diferenciar o usuário do traficante. Então, existe aí uma incidência bastante desproporcional da lei de drogas na juventude negra e pobre. E o último acusado que a gente vê nesse documentário, ele afirma que quando foi preso, ele sofreu tortura, e ele queria responder em liberdade, ele não conseguiu falar quando ele estava na delegacia porque tinha sido torturado. Então, mais uma vez, como a audiência de custódia poderia ter mudado essa situação, evitando as práticas de tortura, ou verificando o que elas ocorreram e remediando a situação de forma mais rápida. Vejam também que a tortura, ela é crime, quando praticada por qualquer pessoa e também por policiais. E quando praticada por policiais, o STJ já decidiu no informativo 477, que trata-se de um ato de improbidade administrativa, além de ser crime. Gente, esses são basicamente os aspectos jurídicos que eu gostaria de comentar nesse documentário. Eu achei ele muito, muito interessante, por isso trouxe pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscreve aqui no canal, comenda esse vídeo, ajuda a gente a crescer, divulga esse vídeo pros seus amigos, pros seus grupos de faculdade, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!